Música Então fala meu povo reto, eu sou o Rick e o canal reto não está na área E eu queria dizer a vocês que eu estou muito feliz que estamos chegando aí a marca de 100 mil inscritos Tudo isso graças a vocês que vem se inscrevendo, compartilhando e curtindo nossos vídeos E como sempre se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal é só vir aqui embaixo, se inscreve Ative o sino das notificações para não perder nem nossos vídeos Vou pedir também para que vocês me sigam lá no Instagram porque lá eu estou postando vídeos todos os dias Vídeos no qual não vem aqui para o canal Lá vocês também podem mandar suas ideias de vídeos, sugestões de pegadinhas ou até mesmo falar comigo pelo direct E para fazer a primeira pegadinha eu contei com a ajuda do canal Smith e Goz e da Irmã dele Que o link vai estar aqui embaixo na descrição O nome da pegadinha é Esmola ou Sincero? Então confere aí como ficou essa pegadinha Música 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 Eu só estou andando correndo para lá e para cá Eu ia pedir 30 contas a tua emprestado para pagar um Uber para ir para casa Normalmente estou... Música Música Eu estou falando a verdade para pagar um Uber Eu sei, eu sei Eu também, eu só estou de vem, aquele vem comum da minha irmã Música Mas vem eu não gosto não, porque eu não gosto de andar de blusão não, tá ligado Eu sei Aí eu estava pedindo a tu 30 contas para pagar um Uber, porque daqui para a minha casa 30 contas, tá ligado? Ah Mas se eu chegasse para tu mentindo, tu teria para me dar, né? Hum? Se eu chegasse para tu mentindo, tu teria para me dar, né? Não Se eu chegasse para tu dizendo que estava com fome, que minha família estava passando fome e tal, tu iria me dar, né? Infelizmente não, porque como eu te disse, eu estou duro, estou com o vem da minha irmã e eu estou andando para lá e para cá Sim, mas eu estou falando a verdade para tu, por que tu não desenrola para mim? Oi, com licença, boa tarde Boa tarde Até meu constrangedor falar isso para vocês, é porque conheci ela agora há pouco Vocês têm, não? 20 reais para me emprestar, para me levar para o motel? Eu acabei de dizer, homem Eu não acredito, né, velho? Então, se você não acredita em mim, então eu não estou acreditando em você É porque tu tem cara que tem dinheiro, tu está me negando 30 contas, bicho Eu tenho cara de ser rico Ainda está caçando Pokémon, é rico mesmo, cara do burguê mesmo, aí Eu sou tão rico que a bateria do meu celular está já viciado e eu estou andando só com 20% Tem que andar com coisa O que eu acho engraçado é isso, pô, os caras é uma pirangai do cara Quando o cara chega me entendo dizendo que não, é porque eu quero alimentar minha família, eu estou com fome e tal Os caras não estão falando a verdade e tal, os caras chegam falando a verdade e tal e o cara fica com... Eu estou no cartão É? Mas você não tem nenhum Não, desculpa Nem 10 reais? Não Porra, não Estou a fim de ir para o motel com ela, eu conheci ela agora, entendeu? Ah, aproveita Mas eu estou... tem não? Não, não tem, infelizmente Na próxima a gente consegue Tá bom, obrigado, desculpa aí Vamos fazer assim, mãe? Desenrolar 10 reais Amigo, eu já disse, eu não tenho Se eu tivesse... E realmente, como eu te falei Até você dizendo Esse pessoal num busão Eu também não dou não Eu já preciso, eu vou ter que... eu vou dar Na questão, na verdade, tu não quer me dar Tu tem, né? Né, você está dizendo? Eu não, meu, como eu lhe disse Eu estou desempregado Não, tá bom, não precisa dar desculpa a mim não Tu está mentindo Tu está mentindo, tem que... Como vocês viram aí, a galera meio pirangueira Nem eu dizendo a verdade A turma que acredita em mim No que me emprestava No que me dá o dinheiro, né, velho? E a segunda pegadinha é baseada em conhecimento Você aí, sabe o que é a Gabela? Então fui perguntar à galera Se a galera deixaria eu tocar na Gabela dela Então confere como ficou esse vídeo Desculpa Como é o teu nome, hein? Alisson Alisson, eu vou ser por ali agora Eu queria fazer uma pergunta básica, Tuto Tu deixaria eu tocar na tua Gabela, cara? Hum? Deixaria eu tocar na tua Gabela? Não Por quê? Porque não Porque eu achei atraente, tá ali Mas se parecer tão macia e tal Não, não É sério, pão? Não Por quê? Não, hein? Ô, menino Tá bom? E aí? Não, só queria fazer uma pergunta, Tuto Tu deixaria eu tocar na tua Gabela, cara? Por quê? Deixaria eu tocar na tua Gabela? Que porra é isso? Tua Gabela, pô Eu sei o que é isso, meu irmão Não, tu não sabe mais, eu sei o que Eu tô pedindo pra tocar, pô Não, tá suave É só tocar mesmo Só quero saber se é macia mesmo Se é resistente mesmo, pô Por quê? Sabe o que é a Gabela? Sabe o que é a Gabela? Sabe o que é a Gabela? É o quê? Não, eu tô deixando não É o quê, Gabela? Não, só quero que você me explique por que você não quer deixar Toque, toque Chá, pô Deixa eu te mostrar Deixa eu te falar Vê só, deixa eu te falar o que é, pô Tranquilidade, meu irmão Deixa eu te falar o que é, vê só A minha é oleosa pra caralho, tá ligado? Eu vi ali de longe, eu vi que a tua é mais ou menos e tal Só pra tocar mesmo, pô Deixa eu te falar o que é a Gabela, pô Claro O que é a tua Gabela? Sabe o que é? Toque, fala Posso tocar? Não, é sério, pô Porque eu vi de longe, tá tão macia a tua pele, cara Na moral, eu tenho um tesão Porque a minha é meio enrugada aqui Aí é oleosa pra caramba, tá ligado? Vê Pode tocar, na moral, pode ver, ó É bem enrugada, é oleosa Aí de longe, eu tô macia Assim, tu usa algum creme, alguma coisa assim pro cabelo, não, não Pô, na moral, tá massa, véi Obrigado, tá aí Agora pensasse que era outra coisa, não foi? Não Pensou Não deixou tocar? Vai, valeu Gravela é isso aqui, pô Isso é uma pegadinha, caralho Gravela é isso aqui, ó Ó, o cara filmando ali, cara Gravela é isso aqui, pô Isso aqui é Gravela Por isso que é assim Mano, o canal é reto e não Tem algum problema pra aparecer, véi? Oi? Tem algum problema pra aparecer? Não, tem razão não Como é? Tu quer perguntar, tu mesmo? Tudo bom, cara? Henrique, tudo bem? Olha lá Tu deixaria eu tocar na tua grabela, cara? Como é, meu irmão? Toca na tua grabela, pô Eu não sei nem que porra que tu tá falando Não, mas eu sei o que é, por isso que eu tô pedindo pra tocar Não, não quero não Por quê, pô? Que pocão Só tocar, pô, pra ver se é firme mesmo, tá ligado? Tem isso aqui não, meu irmão? Tem, se tu não tivesse... Olha os caras ali, ó Peça aquele ali, ó Não, mas aquele pedido é tu, pô Não, mas não quero não Tu não sabe o que é, eu sei o que, deixa eu tocar na tua grabela Por isso mesmo, eu não sei o que é Se eu soubesse, a gente até conversava mais, tá ligado? É só pra eu saber se é firme mesmo, pô Não, tá assim, olha E as ideias feias do cara, meu irmão? Não, não é ideia não, pô Tô chegando pra todos sendo sinceros Pior seria se chegar já tocando, tá ligado? Eu tô pedindo Eu tô mais sincero ainda, tô dizendo não Eu tô pedindo só, pô E eu tô dizendo não Olha o que é que tem, pô Só pra mim saber se é firme mesmo, pô Que ignorância do caramba, cara Só pra eu saber se é firme mesmo, pô Tu sabe o que é grabela? Eu vou te dizer o que é grabela Grabela é isso aqui, ó Eu quero saber se a tua é firme, tá ligado? Isso aqui, ó É porque a minha é oleosa pra caralho Não, olha, toca aí Pode tocar, pô É sério, pô Deve ter pensado que era outra coisa, pô Deve ter pensado mesmo, sério não Eu passei, eu vi a tua meio enrugada Eu falei, pô, deve ser firme pra caralho Porque a minha não é não, pô Que horror Eu tô falando sério, pô Tu não tá acreditando? Valeu, valeu Eu não sei o que que o brasileiro tem pra levar tudo na putaria Grabela, somente isso aqui A turma já pensava que era putaria, meu irmão E pra fazer o terceiro e último vídeo Eu usei esse aparelho aqui Aqui é uma réplica de celular Então confere aí que essa pegadinha ficou muito, muito boa E se vocês gostarem bastante Comenta aqui embaixo que eu trago a parte 2 De uma pegadinha só dela Chegando a enrolação que vai começar mais um Arretando por aí Oi, irmãozinho Oi Tranquilo Meu nome é Rick É, cara Porque minha mãe tá no hospital, tá ligado? Internada E meu celular descarregou no meio de uma ligação, cara Tem como me emprestar o teu Só pra fazer uma ligação pro meu irmão, na moral É rapidinho, pô É rapidinho, por favor Como é que bota aqui? Aqui, né? Beleza Oi, Alírio Mano Qual é a situação dela, pô Hã? Qual é a situação dela? Não, pô Não tô entendendo muito o que é que tu tá falando não, tá ligado? Qual é a situação dela? Bicho, na moral Não Eu chego aqui na praia Peço o celular do cara emprestado Emprestado Pra ligar pra tu Pra tu dizer pra mim que tu tava brincando E não anda com a minha cara, bicho Meu irmão, namorão Não passa comigo não, doido Tu quer comigo aqui não por quê, meu irmão? Tu não quer comigo aqui não é? Vai tomar no cu, no cu, no cu, porra Eita caralho Não, meu não, doido Meu irmão, véi Foi mal Foi mal, foi mal Meu irmão Desculpa aí a brincadeira, pô Ele tá fazendo uma pegadinha, tá ligado? Ali, ó O cara tá filmando ali, ó Puta que pariu, meu irmão Oi, irmãozinho Tudo bem, de boa? Meu nome é Henrique, tudo bem? Mano Eu vou precisar de uma ajuda tua, cara Porque minha mão tá passando mal, tá ligado? Eu peguei o telefone aqui Mas o meu telefone descarregou Tem como ir pra fazer uma ligação a cobrar, véi Só fazer uma ligação a cobrar É rápido, é rápido Só fazer uma ligação a cobrar mesmo, na moral Puta que pariu, véi Alô Alírio E aí, pô O que foi que aconteceu, cara aí? Hein? O que foi que aconteceu? Me diz aí Fala, porra Oi? Meu irmão Bicho, eu não acredito não, véi Tu fizesse eu pegar o telefone do cara E emprestar daqui Pra tirar onda com a minha cara Foi, véi Vai tomar no cu Pegadinha, 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 porra Pegadinha do celular Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó Tá aqui Ó o cara gravando ali, porra Ó lá Desculpa aí, irmão Pegadinha, porra Ele namorou Desculpa aí mesmo Já é nenhum, tá aparecendo É nenhum, tá aparecendo, véi Pensa assim Pensa que eu tenho que estar lá do celular Foi mal mesmo, é nenhum Deu um calzinho ali pra câmera ali, ó Então, meu povo arretado Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Não deixa o like no começo do vídeo Já deixa agora confortável no seu canal Se ainda não é inscrito Se inscreve E vamos bater essa marca aí De 100 mil arretados Desse mês ainda E por favor Arrete não Tchau 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 Tchau